Bom, são oito e dezenove, certamente todos ouviram falar a respeito da morte de uma pessoa que se submeteu a um processo de peeling. Nós pedimos a gentileza da doutora Denise Steiner, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dematologia e professora de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes, é nossa colunista aqui, pra conversar um pouco conosco. Doutora Denise, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. É um prazer, Heródoto. Muito obrigado. Doutora Denise, primeiro passo. O que é exatamente um peeling? Um peeling, nesse caso, um peeling químico, é quando você usa uma formulação, uma mistura de substâncias químicas e passa na pele. E essa mistura, essa formulação tem capacidade de penetrar na pele e causar uma troca da pele, um processo inflamatório e depois uma renovação toda dessa pele. E especificamente o peeling de fenol, fenol cróton, é considerado um peeling profundo. Ele vai até as camadas mais profundas da pele, causando uma necrose, uma troca que vai depois repercutir em toda uma renovação e melhora da qualidade dessa pele, uma pele nova. Denise, a pessoa pra ser submetida a esse peeling, então, tem que ter um cuidado, o profissional tem que ter um cuidado especial pra isso? Então, Heródoto, essa é uma questão que a sociedade brasileira de dermatologia se preocupa há bastante tempo. Nós estamos tendo, assim, uma disseminação de procedimentos invasivos sendo feito por profissionais, que eu não vou falar da competência, mas sim do preparo. Pra que você possa fazer esses procedimentos invasivos, você tem que ter um preparo anterior. O peeling de fenol é pra ser feito por médico, porque só pra começar, você precisa selecionar o paciente que vai fazer. Esse paciente não pode ter uma arritmia cardíaca, não pode ter uma doença renal, não pode ter uma doença hepática, então você precisa pedir exames e saber se ele tá nessa condição. Depois, o fenol é uma substância tóxica, então quando você passa na pele, você precisa passar numa área muito pequena e esperar que ele seja metabolizado, vai embora da sua pele pra que você possa fazer a outra área. E depois, mesmo assim, você pode ter complicações, complicações respiratórias, cardíacas, no momento do procedimento. Então, a pessoa precisa ter um preparo médico, uma formação, pra ela poder agir nessa situação de uma complicação. Então, na verdade, infelizmente, algumas pessoas estão pagando com a sua vida essa questão disseminada e que não está havendo uma ação das autoridades nesse sentido. A gente tem denunciado isso constantemente. Agora, doutora Denise, a quem cabe, então, fazer uma fiscalização pra saber, por exemplo, se o equipamento é adequado, se a pessoa tem titularidade, se a pessoa tem conhecimento pra poder aplicar uma técnica como essa que você explicou pra gente agora. É, então, a gente tem tido muita dificuldade nesse sentido. Teoricamente, a Anvisa veria a questão dos aparelhos, da adequação, nesse sentido. Mas, hoje em dia, você vai, às vezes, num salão de beleza e você tem lá um cartaz, aplicação de esculptra. Esculptra é uma substância que, na verdade, é um bioestimulador, mas você põe agulhas dentro da pessoa. Você pode pegar uma artéria, pode ter uma perfuração, enfim, é algo muito perigoso. Então, isso caberia nesse sentido à Anvisa. E também, na verdade, o nosso Conselho Federal tem procurado agir nesse sentido, só que ele só tem jurisdição em cima de médicos e não tem de outras áreas. Então, na verdade, fica algo confuso que a gente tem ido às autoridades, deputados, enfim, pra que haja uma ação nesse sentido. Mas, tudo isso é muito lento, fica uma briga na justiça. Enquanto isso, certas pessoas, algumas pessoas estão morrendo, simplesmente, e outras estão ficando com sequelas. Isso não quer dizer, óbvio, que o médico pode ter também complicações quando ele faz um procedimento invasivo, mas ele é preparado pra agir nessas complicações. Essa é a questão. Denise, quais são os cuidados, então, de uma pessoa que quer se submeter a um peeling? O que ela deve analisar pra saber se aquele local e aquelas pessoas estão aparelhados e adequados pra fazer o procedimento? Então, tem vários tipos de peelings. Você tem peelings muito superficiais, que praticamente só tirariam, assim, uma camadinha da pele. Mas o peeling de fenol, que adquiriu hoje, assim, um glamour, né, uma... Ele tá na moda, vamos dizer assim, ele é um peeling profundo. Então, nesse caso, a pessoa que quer se submeter a um peeling desse, tem que procurar um médico especialista nessa área. Mesmo o médico sendo especialista em dermatologia, por exemplo, ele pode não ser especialista em realizar o peeling, ele tem que saber se ele tem experiência nisso, tem que saber o que vai ficar aplicado nele, qual é a formulação que vai ser aplicada, quanto tempo ele vai demorar pra recuperar a pele, ele quer dizer, ele tem que ter as informações a respeito do procedimento. Inclusive, é necessário se tomar um remédio antiviral, porque quando você faz um peeling tão forte, você pode ter uma infecção herpética disseminada. Então, tudo isso tem que ser visto. Então, é um procedimento médico num local adequado, que é normalmente um centro cirúrgico, e também com toda a informação do que é necessário antes e o que é necessário depois pra recuperação. Perfeito. Doutora Denise, muito obrigado. Obrigada a você, Heródoto. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, doutora Denise Steiner, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é colunista nossa aqui na Nova Brasil, e aí estão explicações realmente bastante claras pras pessoas. O mote, lógico, foi aquela pessoa, um homem, não é? Que se submeteu a um peeling profundo, como ela explicou agora pra gente dar, um empresário. Ele morreu pouco depois de realizar esse peeling com fenol, também explicado aqui com detalhes e claramente pela doutora Denise Steiner.